A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Atenção você que está precisando cuidar da saúde dos seus olhos A paróquia São Paulo Apóstolo oferece a toda a população Consulta com o médico oftalmologista E por um preço bem acessível Atendimento toda terça e sexta-feira E para agendar é só ligar 3628-2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria Amém? Amados, que maravilha Força e coragem Força e coragem Segunda-feira É Segunda-feira Amanhã, terça-feira É dia dos três arcanjos São Miguel São Gabriel E São Rafael E por falar nos três arcanjos Vamos pedir a proteção deles São Miguel Quem como Deus Nada e ninguém é como Deus Defendei-nos o arcanjo de Deus Com a vossa espada O vosso escudo De todas as ciladas Do perverso inimigo São Rafael Ele é o medicina de Deus O cura de Deus Traz para nós a cura do corpo Da alma Do espírito Saúde E plenitude E São Gabriel Ele é o mensageiro de Deus Ele é o força de Deus São Gabriel Traz para nós uma mensagem De alegria Para nós hoje E traz também A força que vem do alto A força que vem de Deus Que maravilha Força e coragem Amados Força e coragem Mais uma semana Segunda-feira Nada de tristeza Tá bom Porque a alegria do Senhor É a nossa força Tá bom A alegria do Senhor É a nossa força Amados Como eu disse Amanhã É o dia dos três arcanjos São Miguel São Gabriel E São Rafael Tá bom Então nós vamos ter Um grupo de oração Voltado aos três arcanjos Tá Vamos cantar Vamos rezar Com os três arcanjos Tá bom Amanhã Sete e meia da noite Na casa de Maria Tá bom Com todo o protocolo De segurança Você já sabe Todo mundo de máscara Você chegando Tem um tapete Sopado com água sanitária Para você pisar Depois vai aferir A sua temperatura Distanciamento Depois mais Algo setenta E tranquilo Tá Vá para rezar Vá preocupado Com uma coisa Em adorar a Deus Em rezar Junto com os três arcanjos Tá bom Amanhã Sete e meia Meia da noite No nosso grupo De oração Na casa de Maria Tremendo Não é? Que maravilha Vamos rezar então Com os três arcanjos Amados Outra coisa Viu? Já vão se preparando Aí Tá Dia doze de outubro Vai cair Dia doze de outubro Vai cair Numa segunda-feira Esse ano E é dia De Nossa Senhora Aparecida Padroeira Do Brasil Vai ter missa Padre Vai ter sim senhor Vai ter sim senhora Não é? Com todo o protocolo De segurança Tanto é que nós vamos Colocar quatro missas Quatro Para evitar aglomerações Tá bom? Então a primeira missa Do dia doze de outubro Sete horas da manhã Tá? Segunda missa Oito e meia Da manhã Terceira missa Dez horas da manhã E a última missa Onze e meia Da manhã Tá bom? Para você poder Participar Escolha o melhor horário Para você No dia doze de outubro Já coloca aí Na sua agenda Outra coisa também Você pode estar adquirindo A adesão do bolo De Nossa Senhora Aparecida Todo ano A gente faz Entre mil Mil e duzentos Pedaços de bolo É verdade Esse ano Nós vamos fazer menos Né? Deve tudo que está acontecendo Mas nós vamos fazer O importante é isso Não vamos deixar passar Em branco não Tá? Nós vamos mandar fazer Mais ou menos Quinhentos a seiscentos Pedaços de bolo Tá? A metade Para falar a verdade De quinhentos a seiscentos Pedaços de bolo De Nossa Senhora Aparecida Você pode estar adquirindo Adesão na Secretaria Da Paróquia Tá bom? Ou numa das missas Tá? Custa dez reais Assim você vai estar Nos ajudando E vai comer O pedacinho do bolo Como que vai funcionar Padre? Tranquilo Você vai na missa Tá? Acabando a missa Você pega o seu bolo Vai dentro de uma caixinha Vai numa sacolinha Que é para você comer Em casa Tá? Então você Participa da missa Tranquilamente Não é? Terminando a missa Que você vai Você escolhe o melhor horário Para você Você vai E retira o seu pedaço De bolo E leva para você Comer na sua casa Tá bom? Então nos ajude Adquirindo A adesão do bolo De Nossa Senhora Aparecida O Senhor Jesus Que é o caminho O Senhor Jesus Que é a verdade O Senhor Jesus Que é a vida Abençoa a nossa semana Senhor Nos livra de todos os males Do corpo Da alma E do espírito Traz saúde Para nós Senhor Força E coragem Ao longo desta semana E abençoa também Jesus Esta água Para quem dela beber Receba a cura E a libertação De todos os males Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém